Estante da Taurus, não sou garoto de propaganda da Taurus não, mas estão com lançamentos de arma dentro aqui. Obviamente, visando a possibilidade de concorrência no futuro, que pode acontecer, a Taurus está lançando aqui um fuzil. O nosso T4, né? O nosso T4. E a pistola TS. E a pistola. Vamos, já tem algum pedido para aqui no Brasil? O T4 já nasceu com grandes conflitos internacionais, né? A gente ainda mantém em segredo, com felicidade, a gente tem com o cliente e também algumas forças no Brasil, forças militares que já testaram, né? No Norte e Nordeste, já para as futuras aquisições desse ano mesmo. O que parece aqui, eu sou especialista, há muito tempo saí do Exército, não é? Continua o Capitão? O senhor mesmo, não é? Mas aí a paixão pelas armas continua. Tanto é que eu sempre digo, se eu chegar lá, você cidadão de bem, no primeiro momento vai ter isso aqui em casa. Você, produtor rural, o que depender de mim, vai ter isso aqui também. Cartão de visita para invasor, tem que ser cartucho de 762, com estudante nisso tudo, obviamente, te mudando o nosso código penal. O que mais importante do que a tua vida é a sua liberdade. O povo armado jamais será escravizado. Parabéns ao tal...